Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Belezinha, sejam todos muito bem-vindos ao canal aqui, quem fala é o Clark Jr. Eu vim trazer para vocês aqui um tutorial, uma dica aqui, para caso você tenha algum problema aí com a sua porta, com a porta USB do seu console, né? Aliás, então gente, deixa eu só explicar para vocês, tá gente? O que pode acontecer, tá? Essa aqui é a minha placa, tá? De um console que eu vou fazer o teste, ela está boa, tá gente? Mas eu vou usar ela como cobaia para mostrar a vocês como é que faz os procedimentos, tá? Se você precisar de tutorial de como desmontar o seu console, até mesmo para trocar a carcaça ou alguma coisa, até para fazer esse procedimento aqui, eu vou deixar o link aí de atalho na postagem do blog, você acessa o blog aqui pelo comentário fixado deste vídeo, tá bom gente? Então tchau. Deixa eu só explicar para vocês, tá? É um console de um amigo que eu peguei, tá? Ele estava com uma porta USB do console com problema, tá? Como é que eu descobri, tá? Foi mais na sorte mesmo, por quê? Porque eu estava colocando os arquivos, tá? Do Nintendo i, USB load GX, jogos e tudo mais, no pendrive e sempre que eu iria utilizar esse pendrive, ou até mesmo HD, no console dele, eu conseguia até jogar de início, mas de repente ele travava, ou quando eu ia tentar jogar outro jogo, já não funcionava mais, quando eu ia tentar baixar uma capa pela internet, no USB load GX, já ficava naquele download infinito e não saia de lá, travava, e eu tinha que reiniciar o console, e quando eu reiniciava, que entrava novo, tentava entrar novamente no USB load GX, já não acessava mais, era uma série de problemas, então quando eu ia ver no computador, o pendrive, ele estava com os arquivos corrompidos, ou não tinha mais jogos, ou não era mais acessível, aquele jogo já sumia, ou ficava só um arquivo pequenininho lá, várias coisas que podem acontecer, tá? Então, esse mesmo pendrive, esse mesmo HD, quando eu ia utilizar no meu console, tá? No meu console, ele sempre funcionou bem, mas no console dele, ele sempre dava esse problema, foi aí que eu deduzi, tá gente? Que o problema poderia ser na porta USB, então isso aqui pode acontecer também com vocês, não quer dizer que seja isso, mas vale também abrir o olho, ficar atento a esse quesito aí, e pode ser que também esteja com o mesmo problema, tá? Então, nesse tutorial, eu vou mostrar aqui como você resolver, colocando uma USB extra, pra você utilizar no seu console, caso tenha aqui algum problema. Lembrando, não é obrigatório você fazer, se você não souber, você pode pedir alguém pra fazer, desde que alguém tenha conhecimento, pode ir na assistência pedir pra alguém fazer pra você, ou então você já leva também o console aberto, sua placa com o diagrama que eu vou deixar aqui pra vocês, e pede pra alguém fazer a solda, e você vai até gastar menos pra isso, tá bom? Então, se você precisar fazer, é só ter uma portinha dessa aqui, é um cabo desse aqui, de USB fêmea, pode ser maior, tá gente? Eu vou usar esse menorzinho mesmo, que eu quero que ele já fique aqui mesmo, fora do console, você pode fazer o maior, só pra deixar ele fixado na carcaça do console, ou qualquer coisa do tipo, tá? Aí vai ficar a critério aí, na imaginação de cada pessoa, tá bom? Eu vou deixar o diagrama aqui pra vocês. Continuando aqui o vídeo, tá pessoal? Vamos lá. Eu falei do diagrama, e vai ser o seguinte, deixa eu só dar o zoom aqui, tá bom? Nessa parte aqui, do jeito que tá a placa, tá? Com USB e a placa assim, nessa parte aqui de cima, você vai utilizar esses pinos aqui, tá? Da parte de cima, que é correspondente a USB de baixo, tá? Deu pra entender aí, né? Esses pinos, tá? De cima, é correspondente a essa USB, né? De baixo, deixando o console assim, ela é correspondente a essa USB que fica aqui embaixo, que é responsável pra leitura do pendrive ou do HD para a leitura dos jogos, tá bom? Vai ser, nesse daqui, o preto, tá? Nesse daqui, o verde, nesse aqui, no terceiro, o branco e, por último, o vermelho, tá? O preto, gente, se você não quiser utilizar nesse, você pode utilizar em qualquer um desses quatro aqui, que também é GND, tá? Esses aqui são, é, correspondente ao GND também, então você pode ligar o preto tanto aqui, quanto nesses outros aqui, e pra facilitar, pra deixar ele também separado dos outros, você pode, é, soldar ele nessa parte aqui, tá bom? E assim sucessivamente, tá? Preto, verde, branco e vermelho, tá? Eu vou começar a soldar aqui, é, vale lembrar também, pra facilitar, coloca um pouco de estanho, tá, gente? Onde você vai soldar? Nessas partes aqui, coloca a pasta de soldo e vai colocando um pouquinho de estanho nessas partes e também na ponta de cada fio que você vai colocar aqui, justamente, para facilitar, tá bom? Eu vou ajeitar aqui e vou começar a soldar da esquerda para a direita, tá? Dependendo da dificuldade aí, se você puder, utiliza aí também uma pinça, tá? Uma pinça que pode ajudar a você também, tá? Eu vou começar pelo vermelho, já tá com estanho, tá, gente? Então, isso aqui vai facilitar na hora de fixar, quando você colocar aqui, ó, ele já vai grudar, tá bom? Espera um pouquinho, ó, e já fixou. E agora vai vir o branco, tá? Se você tiver dificuldade de fazer isso com a mão, você usa uma pinça, tá bom? Eu vou colocar aqui, muito cuidado para não encostar. E aqui também já foi o branco, se bem que o branco ficou muito para trás, quando ele deitar aqui, pode ser que encoste aqui no GND. Então, para isso, a gente pode colocar depois, ou você coloca aqui um pedacinho de fita isolante, ou a gente pode simplesmente cortar um pedaço aqui, deixa eu pegar só rapidinho aqui na tesoura, eu não vou parar o vídeo. Vou pegar uma tesourinha aqui, gente, a gente pode cortar, deixar diminuído aqui um pouquinho aqui um pouquinho, que é para facilitar, tá bom? E aqui vai ficar o branco. Bota do lado de cá. Vai fazendo do jeito que eu achar mais fácil aí. Fixou, tá? Vermelho e branco, agora vem o verde. Vou deixar o preto aqui por último. e vou colocar o verde aqui. Prontinho. Então, gente, faltou só o preto, tá? Como vocês podem ver, ele pode ser aqui, pode ser aqui, tá? Tanto faz. Se você quiser colocar aqui, você coloca, se não, você pode colocar até aqui também, tá bom? Então, fica aí o critério de cada um. Eu tô achando também que ele tá com um pedaço muito grande, a gente pode cortar um pedacinho. Deixa eu fazer esse apoio aqui melhor. Prontinho. E ele fica menorzinho, tá? Depois de ter colocado estanho. Então, com o estanho, em ambos os pontos onde você vai fazer a solda, ele fica muito fácil de você... fazer a fixação dele no local. Não ficou legal, não gostei. Deixa eu só agitar ele aqui. Deixa eu só tirar. Vou colocar mais um pouquinho de estanho. Cadê o estanho? Aqui. Vou colocar um pouquinho de estanho. pra ver se fica melhor. Pra gente fazer a fixação dele aqui. Acho que foi, tá? Vou só dar uma conferida aqui, pela câmera mesmo. Sem perder o foco. Pronto. Deu pra ver aqui que não tá encostado em nenhum outro ponto. Apenas nesse, tá bom? E aqui a gente pode fazer o seguinte. Terminou. Um pouquinho de álcool isopropílico ou limpa contato, tá gente? Uma escovinha. E você vai fazer a limpeza pra tirar o excesso de parte de solda que vai ficar. E aqui está feita as soldas. Aqui por causa do flash da câmera. Pronto. Aqui. Deu pra ver direitinho aí, né? E aqui, gente. Eu só vou ajustar na carcaça só pra gente fazer um teste. Bem, pessoal. De volta aqui, tá? Se você for fazer o teste que eu tô fazendo aqui, tá? Antes de fechar colocar a carcaça toda no console a dica que eu vou dar logo a você antes, tá? Você vai encaixar ele aqui na placa antes de parafusar tudo. Quando você for fechar antes, né? Você pega uma lixa ou tenta raspar um pouquinho aqui tirar um pouco do excesso dessa parte da carcaça porque quando você for puxar esse fio pra cá a outra carcaça ela vai ficar difícil de fechar por causa desse fio aqui. Então, pra você deixar esse fio aqui bem guardadinho ou alguma coisa assim você vai dar um jeito nessa parte aqui pra ficar melhor pra vocês. Aqui só vou fazer um teste no final que eu vou mostrar como é que vai ficar tudo, tá bom? Então, vamos lá. Você vai ter que colocar primeiro aqui o dissipador, tá, gente? Não esquece de colocar o dissipador. Por quê? Porque a gente vai estar utilizando ele sem o cooler. Então, tem que ter o dissipador pra não esquentar muito o processador, tá bom? Vamos colocar também aqui a placa Bluetooth, tá? Sem a placa Bluetooth ele também não vai ligar. Tá bom? E o que mais? O que mais? E aqui a nossa placa Wi-Fi. Vamos colocar o Wi-Fi. E prontinho. Coloquei aqui o Wi-Fi. E falta o que mais? Pronto. Agora é só conectar os cabos. Vou ligar aqui a TV. Vou conectar aqui os cabos, tá, gente? Cuidado. Quando for ligar não toca nessas partes metálicas. Pega aqui nessa parte de plástico. E aqui é só pra gente fazer um teste, tá? Lembrando que tem que colocar também o leitor, tá? É por isso aqui eu só vou ligar rapidinho e só vou fazer o teste final quando fechar, tá? Quando tiver com o leitor tudo bonitinho aqui já deu luz, tá? E eu vou ligar aqui o console. E aqui já ligou, tá? E não demora muito com ele assim não, tá, gente? Porque ele tá sem o cooler e tá todo aberto. Então, a gente... Aqui é só pra fazer um teste básico. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou levantar aqui a câmera. Aqui tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Entrar aqui no The Homebrew Channel. E vai fazer a leitura dos dados. Deixa eu só... Não, tem que dar o zoom não. Tem que ser assim. Deixa eu só mudar aqui a tela, tá, gente? Pra gente poder melhorar. Prontinho. Voltando aqui, tá? Tá lá o console ligado. Vou conectar aqui o pendrive, tá, gente? Do outro lado. Vou conectar. E aqui vocês podem ver que ele já reconheceu lá. Tá bom? Já reconheceu. E eu vou acessar aqui rapidamente o USB-load GX. Eu não vou testar o jogo agora porque precisa colocar o leitor. Ah, senão o jogo não vai funcionar. Mas aqui vocês podem ver que já tá. Já reconheceu aqui. Tem jogo de Gamecube. Deixa eu ver se o jogo de Gamecube funciona sem o leitor. Só pra ver se vai entrar no jogo. Aguardar. Bom, o Gamecube aqui eu sei que foi. O de Wii ele só vai funcionar com o leitor. Tá? Então, aqui a gente já sabe que deu certo, né? Ele não vai mexer porque eu deixei só o remote e não vai funcionar. Mas aqui tá funcionando, tá, gente? Do jeito que eu falei pra vocês. E eu vou parar o vídeo. Vou montar ele e vou fechar. E no final a gente vai fazer o teste com os jogos de Wii. Beleza? Bem, pessoal. Aqui de volta já com o console parcialmente fechado, tá, gente? Eu coloquei aqui só pra gente fazer um teste, tá? Ele já tá ligado aqui funcionando. Tá bom? Deixa eu só mostrar pra vocês o esqueminha que ele desligou ali. Ah, deixa eu só tirar aqui. Daqui a pouco a gente liga de novo. Tá? Vamos lá. O que é que dá pra fazer aqui, tá bom, gente? Veja só. Nem foi preciso lixar tanto ali naquela parte, mas você pode deixar ele aqui e colocar uma fita dupla face alguma coisa do tipo. Entendeu? Faz algo nesse meio termo. A não ser que você queira colocar um fio maior e puxar ele por aqui e deixar ele na parte de cima. Também pode ser. Então você deixa um cabo bem maior pra poder trazer ele pra cá. Então assim, vai dar criatividade de cada um de como é que vai deixar esse USB aqui extra, tá, gente? Lembrando que aqui é pra quando o seu console não tiver funcionando a USB, tá? A principal que é a de baixo quando vai fazer a leitura dos jogos. E esse esqueminha também, ele serve pra você fazer aquele esquema do HD interno, tá bom, pessoal? Isso aqui serve bastante pra o HD interno. Pra você fazer aquele esqueminha do HD interno. E aqui, vamos mostrar aqui que tá funcionando. Deixa eu puxar um pouquinho pra trás a câmera, tá? Aqui vocês vão ver um pouquinho bagunçado, mas é assim mesmo, tá? Vamos lá. E vou acessar aqui o USB LODGX, tá, gente? É com esse pendrive daqui que eu estou acessando com essa porta USB, com esse cabo USB, aliás, que eu acabei de colocar, tá? Lembrando, não é obrigatório fazer. Se for necessário fazer, você faz. Se você achar viável fazer, você faz, tá bom? Então aqui, jogos de Wii, ele não ia funcionar quando eu testei com ele meio aberto porque não tinha o leitor, ele só funciona com o leitor. Sem o leitor, ele só vai funcionar pela NAND emulada, tá? E aqui o jogo de Wii já tá funcionando. A gente testou naquela hora jogos de GameCube. E aqui, só rapidinho, outro joguinho, só pra gente ver se tá iniciando pela porta. Vocês podem ver que não tem nada conectado além desse pendrivezinho aqui, tá bom? E vamos testar o próximo jogo aqui, só pra colocar esses joguinhos que são pequenos só pra gente fazer o teste aqui básico, tá bom? E aqui já iniciou o jogo, tá bom, pessoal? Como vocês podem ver, é claro, tá, gente? Aqui eu vou remover, antes de fechar, eu vou remover porque eu não vou deixar assim porque esse console e a porta USB dele tá beleza, tá? Mas se por um acaso der algum problema na porta USB do seu console e não estiver rodando o jogo de forma alguma, seu pendrive tá sempre corrompendo, seu HD tá sempre corrompendo, ou você usa um cartão SD ou você faz esse esqueminha aqui pra poder utilizar os jogos via USB, tá bom, gente? Então é isso aí, se você gostou dessa dica, curta e compartilha, é claro, não se esquece de se inscrever no canal, eu vou ficando por aqui. Até mais, valeu!